O presidente Lula tenta se alçar para agir junto com outros países como mediador da guerra na Ucrânia. O mediador que considera que o presidente Volodymyr Zelensky não faz nada para terminar com a guerra e que, para chegar ao fim do conflito, ele deveria entregar a Crimea para a Rússia. Vejam que nem na proposta de paz feita pela China, maior aliado da Rússia, isso não é contemplado. A proposta chinesa prevê retirada a Rússia de todos os territórios ocupados, inclusive a Crimea. As desastradas colocações de Lula foram refutadas nesta segunda-feira pela União Europeia. Já o porta-voz da Casa Branca, John Kirby, acusou Lula de papaguear a propaganda russa sobre a guerra e disse que o presidente estaria simplesmente mal orientado. O fato é que a Rússia, e somente a Rússia, é responsável. Ela gerou provocações e agressões ilegítimas contra a Ucrânia. Não há questionamento sobre quem é o agressor e quem é a vítima, afirmou o porta-voz da União Europeia, Peter Stahn. O porta-voz também descartou as críticas de Lula sobre as ações do Ocidente. Estamos ajudando a Ucrânia em exercícios para legítima defesa. Ou seja, enquanto recebia que o chanceler da ditadura russa, Serguei Lavrov, Lula desacreditava o Brasil perante o Ocidente. Porém, a Ucrânia, que já convidara o presidente brasileiro para ir até aquele território para conhecer a realidade, reformulou o convite nesta terça-feira. O porta-voz da chancelaria da Ucrânia, Oleg Nikolenko, afirmou desejar que Lula compreenda as verdadeiras causas da agressão russa e suas consequências para a segurança mundial. Diz ele, a Ucrânia observa com interesse os esforços do presidente do Brasil para encontrar uma solução para a guerra. Ao mesmo tempo, a abordagem que foi vítima e agressor da mesma balança e acusa os países de ajudarem a Ucrânia, de incentivarem a guerra, não está de acordo com a realidade. A Ucrânia não precisa ser convencida de nada. A guerra está sendo travada em solo nacional e causando sofrimento e destruição incalculáveis. Mais do que ninguém, estamos empenhados em acabar com a agressão russa com base na proposta de paz formulada pelo presidente Volodymyr Zelensky. E é esta a realidade que a Ucrânia quer mostrar para Lula, um dirigente que colocou o Brasil em maus lençóis perante a comunidade internacional, ao considerar que a Ucrânia é tão culpada quanto a Rússia pela realização da guerra. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares.